Oi gente, sejam bem-vindos ao RayaJG No vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo muito legal pra vocês Que é ensinando a fazer essas forminhas de docinho, gente Essa aqui é de papel de seda e essa aqui é de papel crepom Vocês podem fazer dos dois tipos de papéis Bom, mas antes de começar o vídeo não esquece de dar seu like E se inscrever aqui no canal e ativar o sininho da notificação Bom, eu vou fazer, gente, de papel de seda hoje Mas é o mesmo processo também com o papel crepom Então vamos lá Vocês vão precisar de cola em bastão Um tubetes ou alguma coisa arredondada pra vocês fazerem esse formato, né? Tesoura Um molde, que o meu é 8x8 E papel de seda ou papel crepom Então vamos começar Primeira coisa a se fazer é cortar o papel em quadradinhos Com o molde que você fez Então vamos cortar Gente, cortei 5 papéis Vocês têm que cortar 5 quadradinhos Vocês vão juntar eles Não tem problema se ficar um pouquinho torto E vocês vão dobrar assim E depois dobrar assim E aí vocês vão fazer tipo um triângulo, né? Um meio triângulo Assim, olha E aí vocês vão pegar a tesoura novamente Gente, que vocês vão cortar arredondando essa ponta aqui Do lado, gente, que é aberto o papel Do lado fechado não, tá? Do lado que é aberto Vocês vão arredondar assim Aí vocês abrem E vai tá assim, ó Igual uma florzinha, né? Assim Aí vocês vão Pegar a cola em bastão Passar um pouquinho de cola no meio E colar Pode colar meio Assim, meio tortinho, olha Que fica mais bonito Bom Acabamos de fazer isso Vocês vão Pegar o tubete, né? Qualquer objeto aí que vocês E vocês vão botar assim E coisar a tampa Aí vocês empurram Dão Tipo Ó E a forminha já tá pronta É super fácil, gente, olha Ficou assim E rápido de fazer Quando você aprende Fica rapidinho E fácil de fazer Bom Mas esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueça de dar o seu like Se inscrever no canal aqui embaixo E ativar o sininho de notificação Beijinhos e até a próxima Tchau 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 Tchau